Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos pro notícias de hoje Galera, só lembrando que todo dia, duas da tarde, eu estou fazendo live no Twitch, meu Twitch tá aí na tela Eu vou, né, durante esse mês avisar bastante sobre isso aí E, mês que vem, tem uma outra novidade pra vocês aí Quem tá nas lives já sabe, mas vai ser interessante Olha só, algumas coisas novas sobre o Playstation 5 Vocês estão ligados que rolou a C... está rolando, na verdade, a CES lá em Las Vegas Onde estão sendo apresentadas várias coisas A Sony tem apresentado algumas coisas também, a gente vai falar sobre isso aqui Mas sobre o Playstation 5 a gente viu muito pouca coisa Mas o presidente da Sony deu algumas declarações E primeiro sobre a logo, né A logo do Playstation 5, né, é basicamente... é a logo ou logo? Eu não sei Bom, ela é basicamente a logo do Playstation 4, que era o 4.5 Né, aquele negócio, uma parada muito zona de conforto, né, não quiseram mexer em nada, basicamente Porque, obviamente, o Playstation 4 é um grande sucesso E a intenção da Sony é estender o sucesso do Playstation 4 para o Playstation 5 Então, assim, isso também indica uma questão de posicionamento É que, assim, eu tô falando questão de imagem, tá? Não tô falando questão de o que vai acontecer Mas, assim, uma continuação, não grandes inovações Mas, tô dizendo, em questão do logo, o jeito que a Sony se posicionou, ok? Mas, obviamente, não é isso que a Sony quer passar nas suas declarações Primeiramente, eles falam que o logo do Playstation 5 é para transmitir consistência E é um logo que todo mundo já está acostumado Então, é pra ser reconhecível claramente É isso que eles estão dizendo aqui Jim Ryan deu entrevista ao Business Insider do Japão e falou É importante dar uma sensação de consistência nos produtos dentro da marca Playstation É essencial que qualquer pessoa que veja o logo pense de imediato e positivamente Isso é Playstation Existem mais 100 milhões de utilizadores do Playstation 4 Existem mais uma comunidade Temos uma obrigação em mantê-los felizes e interessados e envolvidos com o Playstation Faz sentido, não é nada, né? Como a gente falou, não é nada emocionante Mas faz sentido Bom, e assim, por mais que o logo do Playstation 5 não tenha sido muito emocionante Né? A postagem da Playstation Internacional no Instagram fez sucesso absurdo Então, agradou os fãs Porque se tornou o post a imagem com mais likes da história dos videogames Olha isso Foi só a imagem do Playstation 5 Nada de emocionante E teve 5.167.149 likes Que foi um recorde Então o Playstation 5 já bateu recorde mesmo antes de ser lançado Isso mostra o que a gente já vinha falando, galera A Sony, novamente, está com a faca e o queijo na mão Né? Quem tem que correr atrás da Sony são os concorrentes dessa vez Diferente da época do Playstation 4, que a Sony teve que correr atrás Dessa vez, não Ela está no topo Com muita tranquilidade em questão de vendas, né? Em questão de marca, está muito forte E agora o Playstation 5, ela tem que continuar isso E isso aqui é um indicador Né? Esse só é o logo, que não tem nada Ter tanto like É um indicador do que eles têm aí pra frente Só não fazer cagada Tá? Só não botar o Playstation 5 a mil dólares, tá ligado? Só não aumentar o preço de jogo Só não fazer putaria Vamos torcer pra que o Playstation 5 venha com melhorias, tá? E é isso, outra coisa que a gente tem pra falar aqui O Jim Ryan, presidente da Sony Falou que as maiores diferenças do Playstation 5 ainda não foram anunciadas Que bom Porque não tem nada de novo Tipo assim, tirando a questão do controle Que eles estão prometendo que o controle seja insano Que é o ápice Tá, ok Isso aí é uma parada que a gente não viu ainda, ok Mas em questão ao console A SSD, pô Faça-me o favor, né? O SSD a gente já está no PC há sei lá quanto tempo Então, não é a grande inovação Na verdade não é nenhuma inovação isso aí Então, o que será que eles vão trazer de novo para o Playstation 5? Ó O Jim Ryan disse que Sabe que ainda existem mais elementos únicos no Playstation 5 Que separam dos consoles anteriores As maiores diferenças ainda não foram anunciadas Ok Ele também fala sobre o áudio 3D e o controle áptico Ele fala aqui O áudio 3D e o suporte para o haptic feedback No controle são coisas que quando experimentado Vai ficar surpreendido com a grande diferença que fazem Mesmo jogando apenas o jogo de corrida Gran Turismo Sport Com o controle do Playstation 5 É uma experiência completamente diferente Embora funcione bem com o antigo controle Não há como voltar atrás depois de experimentar A detalhada superfície da estrada Através do controle áptico Jogando com os gatilhos adaptivos E aí uma das grandes preocupações Principalmente para o Brasil Que a gente sabe que aqui Tudo é muito caro Tudo é mais difícil O povo brasileiro não tem um grande poder aquisitivo Uma das grandes preocupações com o lançamento do Playstation 5 É o Playstation 4 ser abandonado E é algo que De novo, o Jim Ryan Diz que não vai acontecer Obviamente pelo menos num certo período Vai ter um tempo Que eles ainda vão dar suporte para o Playstation 4 Obviamente depois de um tempo vai parar esse suporte É claro Mas lembrando que quando o Playstation 5 lançar O Playstation 5 vai lançar com 0 unidade vendidas Enquanto o Playstation 4 tem mais de 100 milhões Então é claro Que eles vão dar suporte para o Playstation 4 Eles querem fazer a transição o mais rápido possível Já falaram isso Mas Eles vão dar suporte Fala aqui ó O Jim Ryan afirmou que a Sony tem uma obrigação Para com os jogadores do Playstation 4 Que a transição não será fácil Durante a migração do Playstation 4 para o Playstation 5 Continuarão existindo muitos jogadores do Playstation 4 Isso é muito importante Temos uma obrigação com esses jogadores Da mesma forma Temos que trabalhar em novos apelos para o Playstation 5 Esse ano será difícil Mas especial para nós Comparado com os anteriores lançamentos de console Sim Eu acho que isso é Principalmente Aqui para a galera do Brasil É muito positivo Que eles continuam aumentando o suporte para o Playstation 4 Principalmente com os jogos do Playstation Plus Continuem lançando jogos consistentes Para o Playstation 4 Aí assim Os lançamentos é complicado Porque isso vai depender das publishers Mas aí cabe a Sony também Negociar com essa galera De fazer os cross-platform E vai ter Eu acredito que o Playstation 4 Tenha pelo menos uns 2, 3 anos De vida útil Tendo lançamentos consistentes Até parar de lançarem as coisas Bom E ainda na CS A Sony apresentou Um carro elétrico A Sony apresentou um carro Tá aí ó O carro é esse aqui O nome dele é o Vision S E isso aqui é tipo um protótipo Olha aqui ó Vamos ler alguma coisa aqui A Sony pegou o Las Vegas Surpresa Segunda-feira Quando usou conferência na empresa da CS Para estrear o seu carro conceito Construído para mostrar e testar Sua plataforma de carro conectado O Vision S O carro elétrico É um protótipo E não necessariamente uma indicação Das ambições da Sony Vender seus próprios carros Pelo menos não tão cedo O carro foi construído Pela equipe de inteligência artificial e robótica da Sony A mesma que cria o cachorro robótico Aibo O conceito ainda não tem nome O código é Safety Cocoon Embora a empresa japonesa Diga que foi totalmente testado na estrada Segundo a Sony Isso garante que o veículo e sua plataforma Vision S Cumpram os regulamentos de segurança aplicáveis Então assim Eles apresentaram o carro elétrico Não necessariamente vão vender isso aí Mas o objetivo é apresentar Essa plataforma Vision S Uma plataforma inteligente para carros Eu vou aqui O Vision S descrito brevemente no palco Durante conferência de imprensa Tira aproveito da experiência da Sony Em sensores, imagens e entretenimento Para ser usado na próxima geração de veículos elétricos A Sony já fornece tecnologia para montadores japoneses Mas quer transformar seus produtos individuais Em sistemas que podem ser fornecidos como solução tudo em um Bom, isso aqui de maneira alguma é uma coisa ruim Só balança uma bandeira aí pra gente Que a gente já viu a Sony fazer essas coisas no passado Tentar abraçar o mundo Tentar fazer um montão de coisa E falhar em muitas Muitas áreas Muitas áreas E aí atualmente a Sony Tá um pouco mais consistente no que? Claro, videogame Videogame, entretenimento Câmeras e microfones Pra coisa profissional Sensores Que realmente a da Sony São o mais alto nível do mercado E TV, né? E cara Pra mim Deviam ficar nisso aí, cara Porque eles já fracassaram em tantas áreas E agora estão fazendo plataforma pra carro Imagina o dinheiro que eles não gastaram Pra investir nisso aí Bom, sei lá Isso aí o problema não é nosso, né? E pra finalizar, galera Notícia sobre o Oscar Olha só Quero avisar novamente Eu prometi isso pra galera das lives As lives estão incríveis Obrigado a todo mundo que tá participando Eu prometi pra galera das lives Que eu ia fazer live do Oscar Então nós vamos fazer live do Oscar Vai ser live de gala de novo Terninho Pá, bonito Mais uma live de gala pra vocês Nunca fiz live do Oscar E tô animado Tô querendo ver todos os filmes Estou vendo vários filmes Os indicados do Oscar Vão sair, se eu não me engano Segunda-feira Vai ser em breve Vai ser em breve E aí a gente já vai poder ter uma noção melhor Dos indicados para o Oscar Mas Foi confirmado novamente Que esse ano, mais uma vez Não vai ter apresentador Aí tá aqui falando Realmente dia 13 Que vai ser anunciado Os indicados para o Oscar E vai ser fevereiro 9 de fevereiro Que vai ter E eu irei apresentar o Oscar Aqui pra vocês Eu espero que vocês gostarem Assistam comigo Eu vou tentar ver Todos os filmes possíveis Para esse Oscar Justamente tô esperando Saindo as indicações Eu sei que Pelo Globo de Ouro A gente tem uma noçãozinha Mas vamos ver Quando saem as indicações oficiais mesmo E eu queria ver todos os filmes Não sei se vai dar Mas eu vou tentar Ok? Então é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Se quis se inscrever E lembre-se Live todos os dias 2 da tarde No Twitch Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Tchau 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 Tchau